Bom pessoal, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Marco Zero, onde as pessoas gostam de passear de bicicleta, gostam de passear de skate. E aqui nós temos uma das obras de arte mais importantes do Recife, que é a Coluna de Cristal. Vejam que maravilha, a envergadura, a força que ela traz. Essa obra, minha gente, foi esculpida em homenagem... Menina, aquilo ali é uma pitoca, não é? Parece mesmo, viu? E das grandes, eu vi. Aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Sai, minha filha, é um bilolão. Ela foi feita no ano de 2000, pelo artista plástico Francisco Brenano. Bah, guriano, mas tu não acha que aquilo aí é uma piroca, não? Adoro, menina, tu tirou a palavra da minha boca. Vocês podem ver que ela é imponente. Menino, disso eu entendo, isso é uma djonga, tá, beuda. Galera, desculpa interromper aqui o papo de vocês, mas tipo assim, não sei se pareceu, mas aquilo ali, pra mim, aquilo era um caralhão, cara. Tril, legal, guri, irmã. E não era normal, não, é da veiúda, da grossuda, que é o cabeção. Tipo, era raço, querido. Ô, 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 desculpa aí, cara. Ô, 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 Guia. Desculpa, cara. Pode falar, pode falar. Tipo assim, aquilo ali, pra gente, aquilo ali é um cacetão, cara. Que é isso? Tá grande. Tá grande. Tá bom mesmo ele falar isso, porque nós duas pensávamos exatamente a mesma coisa. Peraí, peraí, minha gente, por favor, a coluna tem um formato que é um formato como se fosse... É como se fosse... Uma pitoca, né, meu filho? É isso aí. Não, por favor. Não, não, é um formato, é um formato que é... Deixa de zorra que isso é um bilolão. Não, 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 senhor, não, senhor, não, senhor, peraí, não é um bilolão, não. Por favor, vamos manter o respeito com uma obra tão importante pra história de Pernambuco, minha gente. A coluna de cristal, ela tem um formato que é como se fosse... É um braço. É um braço que sai da mãe natureza, né, que vem da terra. Ela brota, ela brota, ela jorra, ela vem de baixo, certo? Trazendo força. Força! E ela traz prosperidade, ela traz alegria pras pessoas. Por quê? Porque ela, ela, porque é ela, entendeu? Gostei da cidade. Cheguei em Recife, foi a saudade que...